E a gente vai seguir aqui com as nossas dicas. Eu quero receber hoje no nosso programa o Roberto Lopes. Tudo bom, Roberto? Seja bem-vindo. Você veio de onde, Roberto? São Paulo. São Paulo, capital. Fez boa viagem? Fiz. Trânsito hoje ou não? Estava mais tranquilo? Estou tranquilo. Que bom. Chegou bem. Bem. Gente, Roberto, atendendo a pedidos, ele vai trazer uma dica muito legal de como você pode trabalhar as rendas e mudar as alças da sua blusa. Você pode costurar uma blusa completa ou você pode reaproveitar aquela peça que às vezes já está gasta, você quer dar uma cara nova para uma peça um pouco mais antiga. E a sugestão hoje é a alça de blusa em renda renascença. O Roberto Lopes vai trazer agora para a gente todas as orientações. Quanto tempo que você está envolvido aí no artesanato, Rô? Com a renda, por volta de seis a sete anos. Bastante tempo. Eu faço mais... Hoje me dedico exclusivamente a patchwork, né? Antes você fazia o quê? Antes eu trabalhava na área da administração, sou professor de matemática. E você ainda atua como professor? Que legal. E aí passei para a área do artesanato quase que 100% agora. E o patchwork também são números, né? Quando a gente faz os blocos de geometria. Então você está em casa. Sim, à vontade. Vamos conhecer um pouco então do trabalho do professor de matemática e artesão aí, especialista em rendas. Hoje o Roberto trouxe para a gente uma dica. Como customizar? Como preparar então a nossa alça? Então, para fazer a renda, a gente precisa da fita, né? Que chama lacê. Tá. É uma... Lindas essas cores, né? É. Então tem que ser essa fita, obrigatoriamente. Tem que ser essa fita. Porque ela tem um furinho vazado que é através dela que a gente faz os pontos. Lacê? Lacê. Lacê. Linhas mercerizadas, né? De número 80 ou número 60. Tá. Tá? E a gente precisa de uma almofada cilíndrica para poder colocar o trabalho e uma base para a gente poder começar a trabalhar. Perfeito. Tá? Aí eu gosto de trabalhar com papel craft, aí passo o risco, o desenho, né? Que eu vou trabalhar em cima do papel craft com um pincel permanente. Tá. Tá? Depois eu passo uma cola escolar e aí coloco por cima um papel manteiga. só para ficar um pouco mais delicado o trabalho, né? Para não estragar a fita. E depois eu venho alinhavando, né? Passo aqui o papel manteiga, colo o papel manteiga no papel craft. E aí eu venho com a fita, né? O lacê sobre o desenho aqui que eu fiz. E com a ajuda de uma agulha e linha, eu venho caseando. Caseando não. Alinhavando, né? E aí você prende a fita, o papel manteiga e o papel craft. Isso. Faço ele todo em volta do desenho. Perfeito. A gente já tem um aqui, né? A gente já tem um. Olha como vai ficar, gente. A parte antecipada aqui, ó. Perfeito. Alinhavamos a fita. E agora eu adiciono ele à almofada. Aí, feito isso, na almofada, a gente começa a trabalhar os pontos. Aí eu pego uma linha e uma agulha, dessas linhas, linhas mercerizadas. Essas daqui, tá bom, gente? É importante, então, para fazer esse trabalho, executar essa técnica, esse tipo de material. Eu preciso de uma agulha, agulha de costura comum, de número 6 ou número 7. Para quem tem mais dificuldade em passar a linha sobre a agulha, eu indico a del 6. Agora que eu não tenho grande dificuldade, número 7, tá? Aí eu faço um nozinho na ponta da linha. E aí eu aplico aqui, ó. Eu venho aqui na minha fita e passo a agulha sobre a fita para poder esconder esse nozinho atrás, na parte de trás. Perfeito. Vou fazer direitinho. Aí eu volto aqui novamente. Aí, feito isso, eu vou começar com o pontinho que a gente faz. Tá? Vocês são um pouquinho mais perto? Aí, perfeito. Então, eu venho aqui na base, de dentro para fora, passo a linha. Como se fosse um caseado simples, e deixo ela meia solta. Tá? Aí eu volto novamente o caseado no mesmo buraquinho e faço mais outro caseado. Aí eu tenho dois caseados no mesmo buraquinho. E aí, por último, eu entro dentro daquela minha linha que ficou aqui, né? E passo ela aqui por dentro. Aí eu tenho o ponto. Fizemos o primeiro ponto. O primeiro ponto. Vamos repetir mais um daqui a pouquinho, Rô? Sim, sim. E olha, a gente vai seguir com as nossas dicas. Hoje, o Roberto Lopes trazendo um trabalho muito legal para você fazer na sua casa a sua renda, a sua alta.